Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar uma resolução para a sexta questão da parte objetiva da prova de matemática do IME, 2013-2014, a prova mais recente. Vamos lá. O enunciado diz assim. Em um quadrilátero, ABCD, os ângulos ABC e CDA são retos. Considere que o seno de BDC e seno de BCA sejam as raízes da equação x² mais bx mais c igual a zero, onde b e c são números reais. Qual a verdadeira relação satisfeita por b e c? Aí nos itens você tem várias possíveis relações aqui com b e c. Então, ele não dá a figura. O primeiro passo é construir a figura. A figura fica mais ou menos assim. Você tem o quadrilátero ABCD. Os ângulos ABC e CDA são ângulos retos, são ângulos de 90 graus. O que significa que o quadrilátero ABCD é inscritível em uma circunferência. Então, tem uma circunferência que o circunscreve. Ele é inscrito na circunferência. Então, a gente desenha também os ângulos que ele está mandando a gente considerar. Na verdade, ele está mandando a gente considerar aqui o seno de BDC. Então, a gente traça BDC, que eu chamei de alfa. E o BCA, que eu chamei de beta. Vendo que esses ângulos são ângulos inscritos na circunferência, os ângulos centrais correspondentes medem o dobro. Então, se aqui é beta, o ângulo central correspondente mede 2 beta. Se aqui é alfa, o ângulo central correspondente mede 2 alfa. Então, a gente vê que 2 alfa mais 2 beta é 180 graus, certo? É claro. Já que AC é diâmetro da circunferência. Então, 2 alfa mais 2 beta é 180 graus. Alfa mais beta é 90 graus. Alfa e beta são os complementares. Isso vai nos ajudar na resolução. A gente tem o seno aqui, no caso de BDC, é o seno do alfa. O seno de BCA é o seno do beta. E eles, C, são as raízes dessa equação aqui. X ao quadrado mais BX mais C igual a zero. E os itens apresentam possíveis relações com B e C. B e C são os coeficientes aqui. E seno de alfa e seno de beta são as raízes da equação. Então, a gente utiliza a relação entre as raízes e os coeficientes para poder resolver a questão. Vamos lá. Aqui, sejam alfa o ângulo BDC, que eu tinha colocado aqui. Alfa é o ângulo BDC. E beta o ângulo BCA. BCA, os ângulos que ele manda a gente considerar o seno. A gente já sabe que esses dois ângulos são complementares. Então, o seno de um é o cosseno do outro. O seno do outro é o cosseno do um. Então, eles têm o seno de um é o cosseno do outro. O seno do outro é o cosseno do primeiro aqui. Então, o seno do beta é o cosseno do alfa. Isso decorre do fato de alfa mais beta ser 90 graus. E daí, sabemos que seno de alfa e seno de beta são raízes de x ao quadrado mais bx mais c. Então, pelas relações entre as raízes e os coeficientes, você tem aquela relação que a soma é o B aqui, menos o B sobre o A, que no caso o A é 1, menos o B sobre A, a soma das raízes. Então, o B é menos seno de alfa, menos seno de beta, multiplicando por menos 1. E o c é o produto das raízes, porque o A é 1. Então, o produto das raízes seria c sobre A. O A sendo 1, ficaria só c. Então, c é o produto das raízes. c é seno alfa, seno beta. Como em todos aqui você tem B ao quadrado, B ao quadrado, B à quarta, então a gente leva o B ao quadrado para B. Logo, B ao quadrado é o quê? A gente tem isso aqui, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Porque, embora seja menos aqui, você pode pôr menos 1 em evidência, ao quadrado dá 1. Então, é a mesma coisa de você fazer seno de alfa mais seno de beta ao quadrado, que dá isso aqui. Só que como a gente sabe que o seno de beta é o cosseno de alfa, eu substituí, porque aí a gente fica com um ângulo só. B até alfa e beta a gente fica só com alfa. Foi o que eu fiz daqui para cá. Aí, seno alfa mais pós seno alfa, quando cada um está ao quadrado aqui, dá 1, a relação trigonométrica é fundamental. E temos aqui também mais 2 seno alfa, pós seno alfa, que é o seno de 2 alfa. Então, a gente encontrou aqui que B ao quadrado é 1 mais seno de 2 alfa. Então, a gente espera que o c ao quadrado, até mesmo o c simples, possa ser posto em função de seno de 2 alfa. Eu estou vendo aqui que eu tomei um caminho aqui um pouquinho mais complexo. Eu devia ter passado daqui, dá para vir direto para cá. Porque o c sendo seno alfa, seno beta, o que é o seno beta? Seno beta é o cosseno alfa. Então, o c é seno alfa, cosseno alfa é a metade do seno de 2 alfa. É claro isso. Eu fiz uma argumentação aqui diferente, porque eu elevei ao quadrado logo no começo. Por que eu fiz isso? Porque os outros, aqui nos itens, tem 3 itens aqui onde o c aparece ao quadrado. Então, eu pensei, vou elevar ao quadrado, que é bom, mas nem precisava. Dá para concluir direto daqui que o c é a metade do seno de 2 alfa. Porque onde tem seno beta, é a mesma coisa que tem o quê? Cosseno alfa. Então, ficaria c igual a seno alfa, cosseno alfa, que é a metade do seno de 2 alfa. De qualquer forma, com a argumentação que eu fiz aqui, eu tive que justificar que o c era positivo. Porque seno alfa e seno beta são positivos. Alfa e beta são ângulos de triângulo, então o seno deles é positivo. São ângulos entre 0 e 180, claro que o seno é positivo. Então, o c é positivo. E bem aqui, como eu tive que tirar a raiz, então a gente tinha mais ou menos. Aí, eu tinha que ficar com mais, porque o c é positivo. De qualquer forma, o c é seno de 2 alfa sobre 2. Então, onde tem aqui seno de 2 alfa, a gente pode ver o quê? B ao quadrado é 1 mais seno de 2 alfa. E o seno de 2 alfa, por essa relaçãozinha aqui, é 2c. Então, B ao quadrado é 1 mais 2c. Então, B ao quadrado menos 2c é 1. E a alternativa correta é a alternativa E. B ao quadrado menos 2c é igual a 1. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se ele for útil para você, por favor, clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais que você está contribuindo aqui para o crescimento do canal e para a produção de mais vídeos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!